Olá, tudo bem? Eu me chamo Túlio de Mello do curso aulasdecontrabaixo.com Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais groove, mais uma frase para vocês incluindo aí na levada, na música de vocês Então é bem interessante, pois essa frase nós iniciamos aí na cocheia do tempo 3 ao tempo 4 Progressão bem simples para a gente aqui, iniciante do contrabaixo, tá? Então a gente vai ter Dó, Sol, Lá Minó e o Fá Então pensem na progressão, algo mais Cada compasso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sol Lá, menor Fá Certo? No groove, o que vai diferenciar é você colocar a vira em determinados ghost notes, né? Estou batendo aqui, gente, porque não tem bateria, né? Mas não é legal você bater, ter essa necessidade de estar batendo, essa dependência de bater para poder ter essa marcação. Não há necessidade, não há necessidade porque nesse bater você pode incluir uma frase ou algo do tipo. Então, passei o brujão. Ok, vamos incluir uma frase aqui, certo? Aqui, olha. Uma progressão. Primeiro uma aproximação cromática e depois a frase. Olha. Olha. Certo? Então, eu fiz uma frase, uma aproximação cromática do Dó para o Sol, os acordes, né? Do Lá, aliás, do Sol para o Lá menor, tá bom? E do Fá para o Sol. Do Fá para o Dó, ok? Então, repetindo. Estou no Dó, vou para o Sol, eu fiz uma aproximação cromática da teça maior, a teça maior de Dó, para o próximo acorde, no caso, a próxima nota aí do próximo compasso, que é o Sol, tá certo? Aproximação cromática ascendente. Ok. Estando no Sol para o Lá menor, eu fiz uma frase. Do Lá menor para o Fá, não fiz nenhuma frase, tá bom? Mas do Fá para o Dó, eu fiz uma frase. Então, vamos lá. A primeira, ó. Só uma aproximação, tá certo? Uma variação aí no groove, tá bom? Variou, pode ser uma aproximação cromática, pode ser uma frase, frasinha curta, né, gente? Ó, é, ó. Um, dois, três. Ok? Então, essa é a intuição desse vídeo aqui. É fazendo a coxia, por exemplo, do tempo três para o tempo quatro. Então, um, dois, três. Ok? Ok? Estou aqui no Sol agora, tá? Então, como é que? Do Dó, do Dó para o Sol. Certo? E vai, segue. Então, fiz Mi, Fá, Fá, Cineiro e Sol. Ok? Vamos seguir agora do Sol para o Lá. Certo? Ok? Então, aqui, essa próxima frase já é pensando na penta de Dó ou de Lá menor. Certo? Então, eu estou no Sol. Fiz aqui uma ideia parecida. Né? Estou aqui no Sol. Fiz aqui uma ideia bem parecida com o nosso vídeo anterior. Só que pensando na penta de Lá menor. Tá certo? Que é relativo de Dó, né? Então, eu aproximei aqui para a sexta de Sol, ó. E também a quinta de Lá, né? Fui até o Sol e voltei. Mi, Ré, Dó, Lá. Ok? Só isso. Aqui, ó. Mi, Sol, Mi, Ré, Dó, Lá. Só que aqui no Mi eu faço um leve slide, coisa de meio tom. Um, dois, três, quatro, cinco. E cai na próxima... Na próxima... No próximo acorde, que é o Lá. Ok? Então, bem lento. Certo? Ré, Dó, Lá. Ok. Agora vai para o Fá. Certo? Esse aqui já é dentro do tempo. Muita verdade, né? Já é no tempo quatro. Em cima do tempo quatro. Um, um, dois, três. Tempo quatro. Quatro. Certo? Então, é um slide do Sol para o Lá. Então, pensando na penta de Fá. Tá certo? Então, um slide do Sol para o Lá. Dó, Ré, Dó. E cai no tempo um, no Dó. Tá certo? Que é o próximo acorde. Ó. Ok? Então, vamos lá mais uma vez. Estudo. Ok? Fá. Lá, né? Fá. Só isso. Bem simples. Faça, lento. Repita. Volte o vídeo. Tá? Então, esse foi mais um vídeo aí. Para você. Para estar acrescentando aí nos seus grooves. Né? Essas frases. Essas variações. Tá bom? Para estar te ajudando aí. No seu grupo de louvor. Na sua banda. Tá certo? Espero que tenha contribuído muito aí esse vídeo para você. Né? Iniciante do contrabaixo. Tá? Então. Essas frases, gente. Foi só pensando aí. É... Dentro do campo de Dó. No tom da música. Tá bom? Penta de Dó. Né? A escala em si. De Dó. Tá entendendo? A penta de Fá. Então, tudo girando em torno do nosso centro tonal Dó. Tá bom? Então, é isso, gente. Mais um vídeo para vocês. Ó. Deixa aquele gostei aí. Show. Tá? Comente aqui. O que foi que você achou do vídeo. Comente alguma progressão. Tá? Compartilhe com seus amigos. Tá bom? E venha junto comigo. No curso auladecontrabaixo.com Tem muitos vídeos, vários conteúdos para vocês que vão agregar muito valor aí à sua carreira musical. À sua vida musical no contrabaixo. Né? Você irá dominar aí o contrabaixo e entender o porquê das coisas também. Tá certo, gente? Muito conteúdo. Tem muito conteúdo. A portila. Vários vídeos. Tá? O suporte via o grupo do WhatsApp. Tá certo? Facebook. Acompanhamento aí. Acesso, gente. Por um ano. Né? E o valor, ó. Lá embaixo. Tá? O preço aí. Na verdade o curso tem muito. É. 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 O valor a ser agregado à sua vida musical. Não tem preço não, gente. Tá? Então. É. Venha junto conosco. Tá? Tem. Os alunos te aguardam no curso. Tá bom? Então. Mais um vídeo aí, né, gente. Pra gente. E até o próximo, hein. Tem muitas novidades chegando. Ah. E tem um sorteio que tá pra chegar aí quando passar os 10 mil inscritos, hein. Convide o seu amigo pra tá se inscrever no canal. Que quando passar dos 10 mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio desse, desse suportezinho aqui. Que é um tripé bem flexível. Tá certo? Você pode colocar aqui, onde você queira, tá? Um suporte pro seu celular. Tá certo? Tem essa estrela. É uma estrela super flexível. E você põe o celular e ajusta como quiser. Tá bom? E a gente vai estar fazendo o sorteio em uma de nossas lives. Ok? Eu me chamo Túlio de Melo do curso Aula de Contrabaixo.com. E até o próximo vídeo.